Foi assim um ano de muitas incertezas. E diante disso, nós, por isso e por essa razão, nós estamos aqui com todos os nossos convidados, os quais nós queremos cumprimentar a todos, o Alexandre Neu, o presidente da EREF, também o Tasvaer, o Antônio, o Marcos Peixoto, assessor do Senado, que com certeza vai nos dar uma ajuda muito grande. Nós queremos fazer essa missão com os nossos deputados, a Silva, o Escorceu, e também aos RERs, os RERs, os RERs e os RERs. Pessoal, como eu estou falando das incertezas que vivemos este ano, eu estou falando basicamente de algumas questões, principalmente a extinção do MDA, que deixou a extensão moral e a leitura familiar praticamente sem paz e sem medo. Isso para nós foi um descanso muito grande e a gente não perdemos o rumo. Porque a gente estamos, viemos numa construção consolidada, que é essa construção que é o tipo que nós estivéssemos falando. E além da extensão do MDA, é uma outra questão que está sendo ruim e nos faz visualizar um futuro muito incerto, é a bendita técnica maldade. Então, somos certeza, que tranquiliza demais, todas as políticas que foram construídas até este momento. Nós esperemos, nesses dois dias, um diálogo bastante importante, principalmente neste momento de manhã. Nós estamos falando com o Programa de Tares, com o Secretário Especial da Cultura, com o Executivo da Aérea, com o assessor do Senado. Este diálogo, sem sobretudo, vai ser muito importante, porque nós vamos ter um pouco mais de clareza do que está sendo colocado nesse contexto atual. Esse é o objetivo principal deste momento. E, segundo, também, nós vamos poder reafirmar nossas propostas, as nossas pautas, que já é de conhecimento deles. A nossa pauta, hoje, ela está em todas as instâncias. Está na Câmara Federal, está na Casa Civil, está no Senado, está no Congresso. Mas nós precisamos, a cada dia, reafirmar aquela pauta. E nós temos a certeza de que vamos continuar trabalhando no sentido de garantir esse conjunto de políticos que nós construímos ao longo desses 30 anos, praticamente. Desde o nosso nascimento, que hoje somos nós, é por essa luta conjunta, ora caminhando junto, ora caminhando em caminho separado, mas é na construção desse conjunto político. Eu queria, aqui, antes de encerrar a minha fala, agradecer mais uma vez a todos, e agradecer a duas pessoas especiais que têm nos dado uma contribuição fundamental para as nossas ações, para as nossas pensagens, para o nosso trabalho. É o doutor Jorge Tavares, da Unidade Federal de Pernambuco, o doutor Eros, da Universidade de Santa Catarina, de Fernando Pessoa, e lamentar também a presença da doutora Sônia, da Altencâmbia, da Altencâmbia, da Altencâmbia, que não pôde estar presente conosco, porque ela estava no aeroporto, ela passou mal, e, infelizmente, não pôde ter que voltar para casa, pois devem estar no governo de Pernambuco. Pessoal, muito obrigado a todos, e vivam os sucessos nesses países!